Fala rapaziada do Whatsapp, estou aqui no jogo chamado Be My Order, que seria, sei lá, seja meu súdito, acho que é alguma coisa a ver com isso né mano, tem essa mulher aí né, esse jogo aqui mano, é basicamente assim, você é essa boneca aí né, que ela é meio que um necromancer, e tipo, você meio que cria tipo, os seus bonequinhos, tá ligado, que é meio que uma horda de NPC, e aí você vai tipo, o pano e aumentando eles, aumentando o nível deles, eles meio que vão matando aí, eu vou controlando a boneca, tá ligado, é tipo, o Vampire Survivors, é bem tipo aquilo ali, eles vão matando ó, e eu vou só pegando o corpinho deles, oh, da hora isso aqui, bora, bora, ó, morreu já, vai transforma, transforma, tá, mano, eu tomei dano, ó, já estou com 23, será que tem tempo para poder esses bichos virar mano, vou transformar tudinho aqui mano, já está com 29, ó, só porque eles morrem né, velho, eles vão morrendo, vai, 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 será que eles são mais fortes aqui, sei lá, 34, 35, 36, 37, 39, mano, essa voz dessa boneca, eita porra, que que é isso, passa, 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 carai, nossa, eles mataram um monte, velho, mano, tá, eu tenho que me preparar melhor, porque tá meio foda aqui, transforma, já transforma, já transforma tudo, ó, 48, mano, se eu fizer 100, a gente começa a andar doidado e ir atrás de mais bicho mais forte, beleza, 58, eu to só segurando aqui o botão de transformar, 62, Eita porra, eita porra, eita porra, faça, 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 carai, meu Deus, eu to tomando dano, foge, 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 não, a boneca tá ficando toda esbagaçada, já era pra mim, já era, já era, não, pera, não tá com 72, nem a, mano, minha boneca tá toda esbagaçada, que que é isso, morri, Não, eu pereci, tá, eu passei no meu primeiro teste, eu tive poucas dificuldades, mas eu consigo lidar com isso, ah, foi puro prazer, por um momento, eu achei que exatamente, eu teria que te matar, mas, é, você conseguiu seu, se realocar, sei lá, sorte pra você, obrigado você a isso, por isso, seus pedidos são, sei lá, vou te dar, Tá, eu terminei de falar com ela. Oh, o que que eu posso fazer agora? Ah, eu posso upar ela, ó. Aqui, reanimar dois Minions de uma vez. Eu quero que ela desse um dash, véi, se ela andasse mais rápido. Mas só dez almas. Beleza. Oh, dá pra... Nossa, dá pra reanimar três Minions de uma vez. Tem alguns itens aqui que eu posso comprar, ó. Ah, esse aqui ele vai aumentar o dobro, vai dar o dobro da minha vida. E isso aqui é... Começa com um... Não sei o que, é army, véi. Um exército de um. Tá, beleza, beleza. Mano, o jeito que essa boneca fala é ridículo. Tá, mas bora lá. Começar. Eu acho que eu consegui... Acho que ele era pra aumentar só mais um. O bom é que ele realmente ressurgiu dois logo de uma vez, ó. Mata, mata, mata. Nossa, mano, é muito mais vantajoso. Mano, eu vou... Mano, é o pior que eu... Eita porra, eita porra. Vai vir gente, vai vir gente. É a gente aí, viu? É a gente, é a gente, meu Deus. Eu tenho mais gente, eu tenho mais bicho aqui, ó. Eu achava que aquilo ali era o tanto que eu tinha no meu exército, mas não é, ó. Devagarça, mano, a gente precisa de mais. Vai, 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 mata, mata, mata. Bora, bora, bora. Cara, eu não sei se, tipo... Ó, tem mais corpo aqui, ó. Nice. Bora, mano, bora. Vem muito dinheiro, vem muito dinheiro. Já, já vai vir as horas da zona mais forte. Deixa, só deixa. Aí, caralho, aí, caralho, você vai me matar. Vai não. Tá, eles só passam reto, então beleza. Tá suave, tá suave. Mano, 80 e pouco. Será que eu tenho que ficar só andando, mano, enquanto eles matam mesmo? Não. Tem que parar um pouquinho mesmo. Esse spotzinho tem bicho dentro, ó. Ó. Tá vendo? Tô com 90. Mano, bora andar, então. Bora andar atrás desse spot aí. Deixa pra aumentar a... Eu acho que eu consigo matar esses bichos. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Não. Ux, bobo. Eu peguei um forte, peguei um forte. Caralho, vai matar a boneca mesmo? Ai, desgraça. Mano, vou morrer. Eita, porra, eu tô só levando dano. Ah, véi. Mano, que desgraça, véi. Eu morri muito rápido. Mas foi um novo recorde aí, né? Mano, eu vou comprar esse aqui. Eu nem sei o que é, mas vou comprar. Eu nem sei o que é isso, mas bora. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vem mais Minion, ó. Vai, 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 desgraça. Bagaça. Só vai, só vai. Vai lá, vai, vai, vai. Pera aí, protege a mulher. É, protege a mulher, caralho. Isso, boa, boa, boa. Só o bicho, só o bicho vindo. Porra. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pode juntar, pode juntar, pode juntar. Eu não sei qual foi o máximo que eu consegui. Foi o que, 90? Ah, mas eu não sei. Não sei se eu achasse pelo menos um, um daquele mais forte, tá ligado? Só um sozinho. Não tomo hit, não tomo hit, caramba. Mata eles, mata eles. Isso, boa. Eu consegui um. Consegui dois. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Três. Nossa, tá nice demais. Vai, 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 vai. Será que aqueles quatro ali dá, mano? Eles tão sozinhos, ó. Bora juntar mais, bora juntar mais. Bora juntar mais, bora juntar mais. Isso aqui não tem nem chance. Pior que eu tô achando que dá, ó, véi. Aqueles quatro lá em cima. Beleza, beleza. A gente consegue, a gente consegue, vai. Vai fugir um pouquinho, ó. Pra não pegar o hit nela. Ai, bosta. Ô, caralho. Bora, rapaziada. Faz alguma coisa. Tem um me batendo aí. Nossa, tem muito bicho. Tem muito corpo aqui, tem muito corpo aqui. Vamos pegar, vamos pegar. Pega todos, pega todos. 134 já. Só pegando, só pegando, só pegando de boa. Boa, boa. Eu acho que a gente consegue 200, viu? Ó, esses dois aqui vacilando. Não, 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 não. Já era, já era. Já era pra mim. Cadê aqueles dois lá? Aqui. Dois aqui, ó. Dois aqui vacilando. Morreu um. Morreu outro. Morreu outro. Só aquele ali. Boa. Será que vai, mano? Será que vai? Nossa, tá muito rápido, velho. Eita, carai. Eita, carai. Vamos lascar agora. Bora, bora. Rapaziada, esbagaçem eles. Eita, morreu. Matou um meu forte. Não morre não. Esses aí, velho. Eita, desgraça. Que isso? Eita, carai. Que porra é essa? Foge. Foge. Só foge. O máximo de tempo. Não, já tô tomando. Tô tomando. Tô tomando. Não, vou morrer. Não. Morri, desgraça. Ô, mas eu fiquei cinco minutos dessa vez, velho. E duzentos. Ó, consegui duzentos. Duzentas armas. Perfeito. Ó. Destrava o pergaminho do destino, garantindo efeitos poderosos. A próxima a gente vai. Mano, pior que esse jogo tá me vicinando muito, velho. Agora é três de uma vez, velho. Pode juntar, pode juntar. Quanto mais rápido, melhor. Só juntar, só juntar, ó. Nossa, tá muito mais forte, velho. Tá bem mais rápido de upar as coisas. Sem tempo, sem tempo. Bora pra direita agora. Eu sempre vou pra esquerda. Beleza. Ó, aquele ali. Ó, tá tentando fugir o bichinho. Não pode ir que dá nada, não. Só mano, é três de uma vez, é muito. Me dando um hit ainda, ó esses atalhos. Bora, bora, mata, 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 mata. Esse aqui sozinho vacilando. Só pra morrer mesmo. Espalha, espalha, espalha. Espalha, rapaziada, espalha, rapaziada. Mano, já dá pra ir atrás dos grandão, velho. Olha o tanto que tem, ó. Mano, é muito rápido, velho, que eu consigo summonar. Tá, vai, vai, vai. Vai, vai. Vocês conseguem matar um, vocês conseguem matar um, pelo menos. Um, um, pelo menos. Isso, dois. Boa, caramba. Ai, rapaziada, desbagaça eles. Ah, mataram um ali, meu. Bora, 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 bora. Opa. Ah, mano. Não. Foge, 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 foge. Isso, mais um ali. Ah, mano, agora eu tenho que conseguir mais ainda. Ó, usa aqui, usa aqui vacilando, ó. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, seu desgraçado. Vai, 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 vai. Mano, já... Tenta segundos, velho. Tenta segundos pra a destruição. Bora, 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 bora. Aqui, aqui, ó. Vai. Só esses quatro antes de todos vim. Será que vai, hein, velho? Cinco segundos, nossa senhora. Um sonho, é um sonho. É um sonho, é um sonho. Esses guerreiros não sabem quando deixar de sair. Eita, tem até um cavaleiro. Se for pra linha, acho que dá bom. Ai, meu Deus, tô tomando hit pra caramba. Ai, caralho. Ai, mata, mata eles, rapaziada, mata. Eu não posso parar. Isso. Caralho, boa. Agora já era, tem até um cavaleiro. Mano, agora já era, agora já era pra eles. Mano, eu só tenho um bicho forte, velho. Pequenininho, eles morrem com um hit. Ele vai vir. Eita, porra, sou cavaleiro. Ai, meu Deus, sou cavaleiro, não sou. Vai, velho. Vai que eu consigo, pelo menos um, vai. Mais um, mais um, mais um. Bora, mano, mata. Mano, ele dura muito, velho. É cavaleiro e, sei lá, lenhador. Vou chamar de lenhador esses bichos aí. Morreu um monte de lenhador ali meu, velho. Vai dar sete minutos. Eu acho que os dez minutos devem ser um boss, tipo, ridicularmente forte. Cara, eu preciso achar mais cavaleiro. Por enquanto, bora farmar esses bichinhos aqui, né? Bora farmando, bora farmando. Ó, cavaleiro aqui, cavaleiro. Boa, 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 boa. Farma, cavaleiro, que farma. Ai, mano, lá vai vir. Foge. Bora foge, menino. Bora conseguir esses cavaleiros pra mim, bora. Não, caramba. Ó, mais um cavaleiro aqui. Se eles se separarem, mano, dá certo. Mas eles estão muito, tem muita gente ali, velho. Ó, dois aqui, dois aqui vacilando. Dois vacilando, dois vacilando. É assim mesmo que nós vamos pegar. Mano, eu acho que eu vou chegar nos dez minutos, velho. Eu tô sentindo. Mas o jogo tá viciando já, viu, mano? Bora, cavaleiro aqui. Mais cavaleiro, mais cavaleiro. Eita. Lascou. Lascou eles. Mano, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, caralho, ai. Se recupera. Foge. Nossa, olha o tanto. Eu tenho três cavaleirinhos. Se você der muita sorte, já era. Isso, vai. Três contra três. Isso, boa. Mano, eu não acredito que eu vou me recuperar. Isso, boa, boa. Mano, eu vou chegar nos dez minutos, eu não acredito. Morram, morram, morram. 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 Ai, meu Deus. É muito bicho, é muito bicho. Mano, os cavaleiros são muito fortes. Essa roda aqui, ó. Essa roda aqui dá. Essa roda aqui dá. Hora, desgraça. Morram. Tá, boa, boa, boa. Já era. Acho que já foi. Olha o doidinho vindo ali sozinho pra apanhar. O cavaleirozinho ali embaixo, mano. Eu morrer, o pobre. Seis segundos. Caraca. Mano, dez minutos. Eita, porra. Já era, já era pra mim, rapaziada. Já era. Lascou. Lascou. Ai, 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 ai. Não, morri. Meu Deus do céu, mano. Ô. Ô, mas eu avancei pra caramba. Dez minutos, mano. Tá, liberou mais nada não, mas eu tô com quinhentos de pontos. Mas eu vou ficando por aqui, mano, porque senão a gameplay vai ficar muito longa. Esse foi Be My Order. Acho que é isso. Be My Order. Order. Sei lá. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. E tchau. Ei, tchau. Tchau. Tllo. Legenda por Sônia Ruberti